Foi um ano e meio longe do octógono e agora falta pouco para vermos Paulo Costa, o Borrachinha, em ação novamente. Neste sábado, pelo peso médio, ele enfrenta o australiano Robert Whittaker e fará a segunda luta mais importante da noite no UFC 298. O confronto entre os dois está para sair do papel desde 2021. Na primeira tentativa, Borrachinha pegou uma gripe forte e, impossibilitado de concluir o treinamento, teve que se retirar do card. Já no ano passado, os dois se enfrentariam na casa do rival, mas o brasileiro alegou problemas contratuais e, mais uma vez, o duelo não aconteceu. Ainda em 2023, Borrachinha estava escalado para enfrentar Hamzat Chimaev em Abu Dhabi, mas contraiu uma infecção grave no cotovelo e teve que ser substituído. Paulo Costa vs Hamzat Chimaev está fora. Costa não pode lutar. Ele teve uma infecção de infecção de staff. Temos um novo evento principal. Em Dubai, eu fui 50 dias antes. Estava há dois meses fazendo um treinamento muito intenso, muito forte. Infelizmente, tive que fazer uma cirurgia no cotovelo. Tive uma infecção. Os médicos não me deixaram. Tentei até o último momento. Porém, o camp foi feito e teve os aperfeiçoamentos na minha parte técnica, física. Então, eu vou poder mostrar para vocês, no sábado, uma grande luta. Apesar do tempo sem lutar, ele vem de uma vitória por decisão contra o ex-campeão peso médio Luke Rockhold em 2022. E está pronto para enfrentar mais um ex-campeão. De alguma forma, de alguma forma, o Luke Rockhold e o Paulo Costa vão à distância. Eu sempre quis muito lutar com o Itaker, porque eu vejo o nome, é um ex-campeão, todo mundo conhece. E é um dos melhores competidores que a gente tem. Eu quero lutar contra os melhores e vencer os melhores. Do outro lado, Robert Whittaker vem cheio de vontade de cravar ainda mais seu nome entre os médios. O australiano ocupa a terceira posição no ranking e vem de uma derrota para Dricus Duplessis, atual campeão da categoria. E ele não está disposto a entregar essa luta fácil. Esse será um duelo que vale muito mais do que uma vitória. O vencedor deve escalar ainda mais no ranking do peso médio e chegar perto de uma luta pelo título. E esse é o caminho que o brasileiro acredita estar traçado para ele. Eu me vejo bem perto do título, vencendo um grande nome como o Itaker, vai me credenciar a lutar de novo pelo cinturão. E estou me sentindo no áudio físico, técnico, psicológico. Vencendo o Itaker, o caminho é o caminho do cinturão. Vencendo o Itaker, o caminho é o caminho do cinturão.